Em tua sabedoria, em teu querer Eterna vida e todo o teu poder Em tua compaixão, imensidão Nada se compara ao teu perdão E tudo em minha volta torna-se a harmonia O sol e a lua, o tempo, a noite e o dia O céu e o mar juntos formam uma companhia Já não sou mais este mundo, tudo novo já se fez O amor está em nós e tudo novo já se fez O que eu fiz no passado, uma monta, diz-te então Porque sempre que eu cria, Deus me dava a sua mão Em tua sabedoria, em teu querer Eterna vida e todo o teu poder Em tua compaixão, imensidão Nada se compara ao teu perdão E tudo em minha volta torna-se a harmonia O sol e a lua, o tempo, a noite e o dia O céu e o mar juntos formam uma companhia Já não sou mais este mundo, tudo novo já se fez O amor está em nós e tudo novo já se fez O que eu fiz no passado, uma monta, diz-te então Porque sempre que eu cria, Deus me dava a sua mão Já não sou mais este mundo, tudo novo já se fez O amor está em nós e tudo novo já se fez O que eu fiz no passado, uma monta, diz-te então Porque sempre que eu cria, Deus me dava a sua mão Oh 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 Obrigado.